Abertura 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 Mentiros, punks, loucos, o general Ficaram nessa casa por um mês Tentos amigos, nunca recordar Na esquina da avenida 23 A casa abandonada As luzes estreladas O palco mais belo Eu e você Na casa abandonada Onde não devemos nadar Pra ninguém Yeah E aí E aí E aí E aí E aí